Boatos da ida de Cristiano Ronaldo para o Wolverhampton são negadas, ele renova o contrato e segue no time. Time esse, molecada, que hoje tem o Chelsea pela frente, sexta rodada aí da Premier League, ainda estamos invictos e depois fazemos a nossa estreia na FA Cup contra o Cardiff City. Temos também Champions, muito obrigado, terceira rodada contra o Sporting Braga, num grupo que tá complicado. Nesse momento estamos ficando de fora aí com dois pontos, mas o confronto é direto, em caso de vitória a gente inclusive pode assumir a liderança do grupo caso o Real Madrid tropece contra o Lille. Braçadeira de capitão foi para o CR7 e com isso a gente tá com 92 de espírito de equipe e o time ainda procura no mercado algumas boas ações. E uma que a gente vai colocar agora, segundo vocês, mano, é para dar uma chance para o Anthony começar alguns jogos aí como titular. Ele e o Sancho estão disputando a vaga, mas hoje o Brasileiro começa. Falamos ao vivo para mais um jogaço da Premier League, selva e melequeada, geração gamer na parada. E para você que quer mais e mais vídeos, dois por dia dessa série, mano, tá delicinha demais. Fortalece o trampo aí então, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, que a galera toda já tá entrando em campo. Olha o garoto, o Anthony, pela primeira vez titular e na Premier League contra o Chelsea. É muita responsa, mano, só vamos. A torcida dele está lutando, é claro, o Stamford Bridge, mas a gente vem aqui para fazer os caras tremerem. Bola rolando, vamos para dentro dos azuis. Já bateu a latera aí no Rashford, olhou para a área, vamos cruzar, sobe o Anthony, Mendy, sensacional, goleiro Mendy, salvou o Chelsea, o garoto, o Anthony aparece. E já mostra que sim, mano, é uma grande opção e pode sim brigar pela vaga de titular. Aí bola no Bruno Guimarães, carimba em cima da marcação. Contra-ataque aí com o Hudson Odoi para o Lukaku, já perdeu um abraço, bola tá com a gente. Vamos lá, Bruno Guimarães, tocou no CR7 e tentou no Rashford. Ah, devolução, mano, erramos. Harry Maguire vem trazendo ela lá para o Alex Telles, chamou o Rashford. Tabelinha aí, vamos no camisa 10, recebeu, já olhou para a área, vem cruzamento, o Cristiano Ronaldo de voleio. Mais uma para o Mendy salvar, será que realmente é o melhor goleiro do planeta? Cristiano Ronaldo distribui ela para o Anthony, pode ir para uma jogada individual, preferiu a tabelinha. Quase deu bom. Aí tem mais uma, De Jong, Anthony, CR, vai de novo. Na frente é tua, Rashford. Dentro da área, ele saiu ali rapidinho, já voltou. Rolou ela para o Anthony, marcação está em cima. Aí, Bruno Guimarães, De Jong, tem passagem do Alex Telles. O brasileiro tenta o drible, segue ainda com a posse. A gente está dominando o jogo, só falta um pouquinho de sorte nesse gol. Agora, quem sabe, Bruno Guimarães. Ele tem um chute bom, mas não é forte. Terminando aí o primeiro tempo, o Bissaka recupera, pode ter uma. Vamos lá, Cristiano. Esticou ela no Rashford, defesa rasga esse canteio. Juizão não termina o jogo. Vamos ter a última cobrança aí, quem sabe agora. Cristiano encosta. Vamos de tabela, pai. Devolveu ela no Bruno Guimarães. Aliás, no Bruno Fernandes. Cara, na moral, a gente está comendo o Chelsea na bola. Cinco finalizações a zero e eu não vou sacar ninguém. Muito pelo contrário. Aliás, vamos ter que tirar, né? O Bruno Guimarães está certa para baixo. Eu vou meter o Fred ali, mas só por questão física. De resto, o time inteiro está muito bem no jogo. Lukaku pega na velocidade, é difícil de acompanhar o gigante do Chelsea. Aí o Belga tentou comer o Mosca, Alex Telles já recupera. Sai na moralzinha demais com o Rashford. Tem aproximação aí do Bruno Fernandes. Tabelou com o Cristiano, devolveu no Rashford. Botou na frente. Vai que é tua, moleque. Vai que é tua, linha de fundo. Bati para o gol. Eu não cruzei porque não deu opção, cara. Felicite. Tabelou com o Jorginho. Aí complica. Aí não pode. Aí não pode ir de jeito nenhum. Magoia. Hudson Rodoy. Inverte ela no Maison Malt. Chegou para a linha de fundo. Vai cruzar. Olhou para a área. Tentou o corte seco. Bola venenosa. Varane afasta a Fred completa. Tem o Cristiano. Tem o Antony pedindo. Vamos lá, Antony. Vamos na boa. Espera o robô. Vai de tabela, pai. Chamou. Passou. Na boa. Boa demais. Olha o Antony. Tocou para o Cristiano. Cristiano vai fazer. O Kanter chega salvando. Meu amigo. A gente está assim, para fazer um a zero. Fred protege. Tem o United novamente. Olha o Antony. Bruno Guimarães. Bruno Fernandes, aliás, está pedindo. O Antony prefere no Cristiano. Deu o tapa ali de leve no Rashford. Antony. Boa tabela aqui. Bola no Cristiano. Ronaldo. Posição legal. Trave. E costas do Mendy. E a bola não entra. Cara, hoje não é nosso dia, velho. Hoje não é nosso dia de fazer gol. Opa. Complicou. Olha o Ziyech. Tabelu com o Kanter. Bola à frente para o Lukaku. Chelsea com vários jogadores descansados agora em campo. Tirou na boa. Alex Telly. Sensacional, pai. Vamos de contra-ataque. Um minutinho de acréscimo. É agora ou nunca. Bola no Cristiano. Ah, velho. Para. O Kanter está em todo canto. Fim de jogo, velho. A gente merecia demais essa vitória. Amassamos o Chelsea. Se eu não me engano, eles não finalizaram no jogo, ó. Não finalizaram realmente. Sete chutes do United. Zero aí do Chelsea. É, Thomas Tuchel. Amarra as pernas. Na verdade, amarra as calças, né, velho. Olha só o que temos agora, hein. Terceira posição a dois pontos. Se a gente vencesse o jogo, estaremos empatados aí com o City. Estão pedindo para fazer uma rotação no time, ó. Dar mais uma chance para o Elanga, que joga muito, né. E vamos dar essa chance, sim. Aí, olha a moral que está o Anthony, hein. Nova promessa em ascensão. Ele jogou bem demais, realmente. Fez tudo o que dava para fazer. É que não era o nosso dia de fazer gol, né. Vamos lá contra o Cardiff City. Na teoria, um time muito mais fraco. A gente pode dar uma poupada no elenco. E é o que a gente vai fazer. O Robozão descansa, vai ao Bameyang e Elanga lá no lugar do Rashford. E vamos deixar o Anthony novamente, já que ele está a seta piscante. Lá no meio, eu não vou mexer por enquanto. Cara, mais do que obrigação vencer esse jogo mesmo com o trio ofensivo ali descansando. Na teoria, os titulares, né. Vamos para dentro. Já tem o Bruno Fernandes dominando. Chamou o Bameyang. Falta nele. Bruno Fernandes pega bem de longe. Tu tá ligado e ele vem para a batida com muita curva. Sensacional a batida. E a defesa do goleiro. Essa merece replay. Olha o Bruno Fernandes, pai. Um pouquinho mais para o canto goleiro. Chegava não. Magoia. Vai bola para o Anthony. Já chega no Al Bameyang. Chamou de tabela, pai. Olha o Anthony. Anthony Elanga. Cruzamento para o Anthony. Não dá, véi. Harry Magoia. Bola de tabela com o Varane. De Jong. Três dedão ali, véi. Pegou mal para cacete, né. Deu de graça para o Cardiff City. E tem contra-ataque. Vamos lá, Magoia. Varane que salva. Bola adiantada ali para o Al Bameyang. O Anthony pede. Quem vem com ele, mano. Tá faltando gente para aproximar. Opa. Apresentaço. Al Bameyang. Vai de boa, Elanga. Tem um topo em cima. Al Bá. Dominou. Vai bater, solta a pancada em cima da marcação. Opa. Olha o goleiro. Olha que presente que ele ia dando para a gente. Elanga tomou. Voltou no De Jong. Pai, bate para o gol. Para fora. Eu não acredito, véi. O goleirão saiu errado, mano. Chutou em cima da gente. Mano Fernandes. Vamos lá que tem. Olha o Anthony. Chamou. Ganha. Boa. Aí, De Jong sozinho, pai. Bola para ele. É para fazer, De Jong. De Jong. Ele não fez. Você deve ter achado que foi gol. Mas essa bola foi para fora. Olha só a batida, mano. Bolão, né? Bolão para ficar de frente. Ele finalizou na rede pelo lado de fora. De Jong de novo. Vamos lá. Vai ter mais um ataque. Tem sim, senhor. Olha o Anthony sozinho. Pediu bola. Vamos, garoto. Vamos, Anthony. Tentou caneta. Caiu. Pediu o pênalti. Foi nada não, véi. Foi nada não. É um ataque que cria, mas não faz, véi. Vamos lá para o segundo tempo. Dar uma chance aí para o Van de Bic, né? Tirar o Bruno Guimarães. Vamos tirar o Bruno Fernandes. Vamos tirar o Guimarães também. Colocar o Fred e o McTominay no lugar do De Jong. Não, cara. Ali a gente não mexe por enquanto. Vamos atirar o Maguire. Vai lá o Bailey, o nosso zagueiro, o Eric Bailey. Para as alterações aí, já dando uma poupada no time. Na teoria era para a gente estar amassando. Mas não. A gente tomou a zero. A gente toma um a zero do Cardiff City, véi. É aquela. Faz, faz, não faz. Então vai lá e toma. É a lei de não fazer, né, cara? E olha só. Ah, mano. O nosso treinador com as calças rasgadas ainda reclamando com bandeirinha. Pedindo um suposto impedimento. Será que estava realmente? Olha só a jogada. Cara, estava, estava nada, véi. Atrás da linha da bola. Vamos pôr o Cristiano. Era um jogo para ele ser 100% poupado. Mas, cara, está ruim para a gente, né? Vamos precisar aí do talento do português. Cristiano Ronaldo que bola para o Varane e perdeu o Varane. Aí não tem como, véi. O que eu vou dizer lá em casa? Eric tem ragu e está rasgado aí com as calças. Pistolaço com esse lance. Olha só. A gente dominou. Eu achei que estava impedido. Até fiquei parado. Vi que não estava. Rolamos para ele. Faz e me abraça, Varane. Faz e me abraça. Vamos lá que está sendo uma zebra histórica. Varane que bola para o Antony. Vai, Antony. Vai, Antony. Vai, Antony. Para fora, véi. Para fora. A bola nossa não entra, mano. Sinceramente, a bola não entra. Poderíamos socar para o Cristiano, mas fiquei com medo dele ter perdido a bola, né? Mas a gente vai ter um de cavadinha sensacional. Só que ela não vai na direção do gol. Alex Teles. Vamos lá, De Jong. Aparece aí, Elanga. Domina o moleque. Vai, cara. Cadê os caras para passarem? O moleque tem que se virar sozinho. Aí, De Jong abre bem no Fred. Tem falta ali. Juizão deu vantagem. Fred traz. Boa bola. Não roubou. Ah, estava impedido o Cristiano. Estava impedido o Cristiano Ronaldo. Mais uma bola. De Jong e Alex Teles. Olhou lá para frente o Cristiano. Posição legal agora. Chamou o Antony. Tabelinha marota. Bota no Antony para ele chegar. Vamos lá. Na área. Cruzamento. Passa. Não. Da defesa. Estava o Varane. O Robozão. Vai mais uma. Fred. Dominou. Rolou. De Jong abre o jogo. Bola. Topzera para o Elanga. Cruzamento. Vai. Vai. Varane. Subiu uma. Subiu duas. Bateu por cima. Bateu por cima do gol. Fred ganhou. Olha o Antony. Olha o Antony. Bota para correr na frente. Véi. Mandou em cima dele. Vai na tabela. Passou de novo. Van de Bic. Que bola no Antony. Cruzamento. Cristiano. Cristiano. Gol. Gol. Manchester United. Cristiano. Fera. Ronaldo. O rei. O fodão. O pica das galáxias. Ele não perdoa. CR7 é sinônimo de gol para o Manchester United. Na bacia das almas. No último lance. Van de Bic. Cava. Antony. Cruz. Cristiano. Ronaldo. Bota lá dentro. A zebra hoje não, pai. Hoje não. Não vai acabar, hein. Nem sei quanto de acréscimo. Divisão vai dar mais um minuto depois do gol, hein. Brigou o Elanga. Vai ter mais um para a gente então, pai. Vamos lá. Elanga com a bola. Passa no meio. Van de Bic pediu. Deixou para o Bely. Olha o zagueirão chegando. Solta a pancada. Salvou o goleiro do Cardi Vissiri. Impressionante essa reta final de jogo, moleque. Que jogo foi esse? Olha o que eu disse, cara. Nove finalizações do nosso time contra uma do Cardi Vissiri. Eles só fizeram o gol e mais nada. Vamos para a prorrogação. Esse jogo é emocionante. E a gente já tem, mano. Uma alteração. A gente ainda tem duas alterações, já que na prorrogação ganha uma e tínhamos mais outra. Vamos tirar o garoto Elanga. Vamos colocar o Rashford. E lá na direita o Anthony está piscante. Segue no jogo. E a gente pode colocar o McTominay. Mas para ter uma cadenciada ali no lugar do De Jong. Nossa última alteração, cara. Agora não dá para fazer mais nada. Vamos para a prorrogação. Cara, que jogo, velho. Na moral, que jogaço. A gente está, mano. A gente está faltando ali a qualidade para fazer o gol. Os goleiros estão fazendo milagres, né. Mas a gente está criando as jogadas. O time não está morto. O De Jong sai aí no Alex Telles. Domina a lateral, a Brazuca. Aí o Rashford está sequinho. Entrou agora há pouco na prorrogação. Eric Bailey para o Anthony. Para o Anthony. Para o Anthony. Anthony, Anthony, Anthony. Gol. Ação. Gol. Gol. Mas seria o Maite. Anthony. Na prorrogação. No finalzinho do primeiro tempo. Mete um golaço. Ele que deu assistência para o Robozão. Agora faz o dele e mostra. Mano, ele tem que ser titular desse time absoluto. Mesmo, cara, jogando muita bola o Sancho com todo respeito com o Anthony, mano. Não dá, velho. Não dá. Olha o golaço de Cavajinha encobrindo o goleirão. Bola morre lá no fundo da rede. A zebra vai sumindo. Vai se espantando. Vai vazando fora daqui. Rashford dominou essa. Esperou o McTominay. Ele invadiu a área. Está sem zagueiro. Cristiano. 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 O Fera Ronaldo. Na jogada que o Rashford esperou a passagem do McTominay. Ele chega. Rola para o meio. Cristiano. Que não perde gol assim. Mas nem quando tinha um aninho de idade. Não vai ser agora com 37. Robôzão. É bola na rede. Alex Ellis. Pegou essa, pai. Vamos lá que o Cristiano quer fazer hat-trick. Quer fazer hat-trick. Olha o robô. Olha o robô. Chegou. Rolou. Para o Anthony. Perdeu o Anthony. Cara, a gente deixou de fazer um hat-trick com o Cristiano. Para deixar o Anthony fazer o segundo dele que estava melhor posicionado. Ele perdeu. Ah, o zagueiro atrapalhou, né? Chegou tirando. Mais uma. Cristiano. Mete um bolão para o Anthony. Quer fazer agora de novo o Anthony. Chegou na boa. Rashford. Pé de cruzamento para ele. Pé de gol para cacete esse nosso time. Cara, a defesa do Cardiff City está mais arregaçada que... Não vou falar. Mas está muito aberta a defesa do Cardiff City, mano. E na moral, velho. A gente não faz o quarto gol de ruindade dos caras. Bola levantada. Afasta a zaga. Wanderbick não pega a sobra. Aí tem mais um chuveirinho. Já está no desespero o Cardiff. Wanderbick. Bola para o McTominay. Vamos lá, Anthony. Vai. Toma mais uma. Cristiano Pai. Manda para ele. Mas mandou errado. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Na prorrogação. Jogo doído. Suado. Quase que a gente faz uma vez. Gol histórica, velho. Na segunda fase aí. Que é a nossa estreia, né? Na FA Cup. Mas o Cristiano entrou para resolver a parada toda. E o Anthony também, né, mano. Jogou demais. Apesar daquele gol perdido. Nosso próximo adversário aí vai ser o Crystal Palace. E que eliminou o Southampton por 1x0. Teve alguns resultados aí também bem dramáticos. O Everton que o diga, mano. 1x0 só também. A rotação do time funcionou. Mas quase deu uma zebra danada. A gente está ali já meio que, mano, ameaçado. Você conseguiu a vitória na última partida com alguns desfalques. Qual foi a importância da atuação do Anthony Elanga? Cara, ele foi essencial para a vitória. Ele mostrou que esse time é muito completo, né? Vamos responder essa do meio. Porque ele jogou bem, mas não resolveu. E agora naquele esquema, hein? Bora meter time 100%. Mas o Anthony é o único cara aí do ataque que está mais cansado. Apesar de tudo, né? Vamos começar então com o Sancho. Está seta para cima. O Anthony entra aí na segunda etapa. A gente tem alguns caras cansados ali nas laterais. Principalmente o Alex Telles. Está seta para baixo, mano. Vamos botar ele no banco. Luke Shaw vai para o jogo. E o Bissaka segue ali, mas qualquer coisa a gente tira ele no jogo. O Trafford. É aquele esquema, é aquele pique, é aquela vibe, senhoras e senhores. É Libertadores? Não. É Champions League. Bola rolando. Manchester United versus o time do Braga. Vamos lá. Bruno Guimarães. A gente já bota o time mais ofensivo, é claro. Estamos jogando em casa. Vamos tentar, né, cara? Não perder tantos gols como a gente perdeu nos dois últimos jogos aí. Luke Shaw. Lateral já chega. Dá o tapa ali no Sancho. Pode chutar. Que isso. Mas também, né, mano? A gente joga bem. Alguns gols a gente perde de ruidade. Outros gols o goleiro faz milagre como esse chutaço. Aí tem mais uma. Cristiano. Rashford. Devolve no Cris. Mas não deu. Vamos e saca com o Sancho dele pro Bruno Guimarães. Aparece aí o Cristiano. Vamos trazer o robôzão. Solta a pancada. A bola vai longe. Boa bola no Sancho. Aparece o Cristiano Ronaldo. Dominando essa. Tocando na beirada o Rashford. Deixadinha a Cris. Papai Cris tá pedindo ali na frente. Recebeu pra fazer. Nossa, velho. Mas os goleiros aqui na Europa, eles são apelões, mano. A gente perde muito gol. Mas muito gol aí também é que o goleiro é ninja. Olha essa paulada do Cristiano Ronaldo. E é goleiro brasileiro ali, hein, no Braga. Bruno Fernandes. Vamos sacar essa pancada na área. Subiu no primeiro pau. Voltou o Luque Chal. Pode bater. Ficou sem jeito. Voltou com o Bissaca. Mais atrás no De Jong. Aí Bruno Guimarães. Tá sozinho ali, ó. O Sancho. Pediu, recebeu, linha de fundo, olhou, cruzou. É gol. É gol. É gol. 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 Manchester United. Frente de Jong. O cara que chegou pra essa temporada pra resolver a parada ali no meio campo. Resolve também no ataque. Boa jogada aí. Bruno Guimarães dele pro Sancho. Cruzamento na medida. É o que eu tô falando, mano. Antônio e Sancho. Os dois tão jogando demais. Mas dói no coração ver quem é a reserva, quem é titular nesse time. Luque Chal. Lá no Bruno Fernandes. Tocou a frente. Domina Cristiano. Bola pro Sancho. Cavou ela no robô. Ah, velho. Era de pé, Cristiano. Não era peixinho não, mano. Volta no Luque Chal. Tá jogando bem no lateral, hein, mano. Nossa. Tomou o drible. Aí Yuri Medeiros. Vai Maguire. Vai Maguire. Na segunda ele recupera. Aí o Rashford lá na meiuca. Bruno Fernandes. Já domina. Toca no De Jong. Passou o Rashford. Que bola. É pra matar o jogo. Cristiano perde. Nele, nele, nele. A rede. Rede, 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 rede. Gol do Manchester United. O robôzão resolve sempre, mano. Conta com o Camisa 7, que é show. É 2x0 pra cima do Sporting Braga. A nossa primeira vitória aí na fase de grupos da Liga dos Campeões. Cristiano, mais um dele. Tem mais um, tem mais um. Vamos fazer o terceiro. Olha o robô. Vai pra cima. Tentou a pinta de letra ali. A gente tentou enfeitar a jogada. Tá na marcação, na saída de bola deles. Os caras se complicam, mano. Luque Chal furou a cabeçada. Volta ali pro meio. Nossa, véi. Se o juiz não acabasse esse jogo, aquele atacante ali ia ficar livre nessa bola recuada. 2x0 a gente vence e convence. Cristiano, mais uma vez, o pai resolve, hein. O pai resolve muito, Cristiano Ronaldo. Mais um jogo que a gente passa das 10 finalizações. O que é muito importante, né, mano? Pra mostrar a força que o elenco tá lá no ataque. E a gente tá tomando poucos gols. Quase deu uma zebra na FA Cup. Mas isso acontece. E olha só, o Lille empatou com o Real Madrid. Tirou um pontinho precioso. Dois pontinhos do time madrilenho. E a gente agora sobe pra segundo. Ficamos apenas um gol de saldo da liderança. Tá maneiro, cara. A gente tá no par. E o time tá melhorando. A medida do possível, a gente vai buscar mais reforço. Tamo junto sempre. Comenta aí, cara. Antônio, depois do golaço que ele fez hoje. Deve ser titular. Ou o Sancho também tá jogando muito. Deve continuar. Tamo junto. E até a próxima.